Fala rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo e dessa vez pra gente debater sobre o planejamento do Palmeiras pra 2023. Eu sei que você tá ansioso pra saber quais serão os jogadores que farão parte do nosso elenco, quais serão as contratações, quem sai, quem fica. Mas eu vou infelizmente jogar água no teu chope, caso você seja daqueles torcedores que espera grandes contratações ou que espera uma reformulação ou até mesmo chegada de jogadores aí no elenco do Palmeiras. Isso não deve acontecer, cara. Eu tenho conversado com algumas pessoas, eu tenho visto algumas informações por aí e o que me levou a de fato confirmar que tudo isso tá certo foi um vídeo que eu vi do André Hernan esses dias. Se eu não me engano foi hoje até que ele soltou. Não sei, cara, eu tô perdido no tempo. Depois que eu virei pai parece que nos meus dias eles... um é... não é... é uma grande coisa assim, né? Uma grande timeline, não tem separação. Mas enfim, eu já tinha conversado com algumas pessoas que me disseram que o Palmeiras caminharia nesse sentido e eu acho que é verdade mesmo, né? Então qual que é a ideia do Palmeiras? O planejamento pra 2023 já se iniciou, sim. Já tem jogadores que o Palmeiras tem observado, mas o Palmeiras não vai ser um time tão ativo mais uma vez no mercado. Já trouxe a reposição do Gustavo Scarpa, que é o Tabata. Trabalha com essas contratações que foram feitas esse ano pra terem mais espaço no ano que vem, como o Flaco, como o Merentiel, o próprio Tabata, né? Até mesmo o Hendrick participando mais aí ativamente entre os profissionais e quem sabe até petiscando uma vaga como titular. E pra pensar em contratações, na verdade vai depender de saídas, né? O Palmeiras avalia aí quem vai sair do elenco e o cara mais próximo de sair nesse momento é o Danilo. Também pode ser que o Wesley e Breno Lopes deixem o Palmeiras e aí a partir disso o Palmeiras vai avaliar se vai contratar ou não e aí vai recorrer a alguns nomes que já tem observado. Mas também existe um consenso lá dentro de que alguns jogadores da base tendem a integrar esse elenco principal nas saídas, né? Jogadores principalmente ali do Wesley e do Breno Lopes, né? O Giovani já é um jogador considerado pronto. E pra nossa meiuca ali tem o Fabinho, né? Então qualquer movimento que o Palmeiras fizer de contratação vai ser mediante a jogadores que saírem. Porque a ideia é renovar com a maioria dos jogadores, manter a espinha dorsal, trabalhar os jogadores que foram contratados esse ano pra de fato darem retorno no ano que vem. E o Palmeiras não vai entrar em grandes disputas pra trazer grandes nomes. Isso é exemplo do que vem acontecendo já há outros anos. Isso não vai acontecer, tá? Então não vou nem entrar nesse mérito se tá certo ou se tá errado nesse momento dessa análise porque é o que o Palmeiras acredita. Essa é a convicção do Palmeiras. Então não tô julgando se tá certo ou se tá errado, mas é que o Palmeiras vai fazer isso porque ele acredita nisso. Essa é a linha de trabalho que o Palmeiras vai adotar. Agora, o que eu penso disso? Eu penso que não acho que seja de todo errado você ter esse tipo de pensamento, mas a minha agrada um planejamento um pouco mais equilibrado. A Leila Pereira, desde que ela assumiu a presidência, tirando Jorge Piqueires, que foram contratados aí mais pro fim, provavelmente já com o aval da Leila, mas não foi exatamente na gestão dela, a Leila fez nove contratações no Palmeiras. E desses nove, o único que joga é o Murilo, o único que dá ainda algum retorno que a gente pode esperar e confiar é o Marcelo Lomba. O resto dos jogadores a gente não sabe o que esperar. Vão ser jogadores mais utilizados no ano que vem, mas a gente não sabe se o Merentiel vai dar certo, a gente não sabe se o Flaco vai dar certo, a gente não sabe se o Tabata vai conseguir repor o Gustavo Scarpa à altura, porque hoje o Scarpa é um dos principais jogadores do elenco. Então a gente não sabe o que esperar, a gente não sabe o que esperar do Atuesta. O que o Atuesta vai ser ano que vem? Vai ser esse fiasco que foi esse ano, ou será que ele vai melhorar e mostrar alguma coisa de interessante? Então, as contratações que foram feitas são grandes pontos de interrogação, e pelo jeito serão as apostas do Palmeiras para 2023. Então eu já nem sei o que esperar em relação ao time. Quer dizer, o time dos 11, você pegar os 11 iniciais é um time muito bom, isso eu não tenho o que questionar, tanto é que o Palmeiras vem conquistando títulos grandes temporada após temporada. Então eu não acho que todo o pensamento da diretoria é errado, porque existem méritos nos títulos. É claro que o maior mérito eu ainda atribuo ao Abel Ferreira, mas eu acho que não é todo o pensamento da nossa diretoria que está errado. O que para mim é um grande erro é ser extremista, é estar sempre de um lado ao invés de estar mais para o centro, e ter o equilíbrio das duas coisas, entre apostar na base, fazer contratações de longo prazo, pensando na valorização dos atletas, e trazer grandes jogadores também. Eu acho que o Palmeiras fazendo, cara, olha só, duas a três contratações de um pouquinho mais de impacto, eu não estou falando impacto a nível de, ah, tinha que trazer o Soares, tinha que trazer o Cavani, não, não é isso não. Mas jogadores que já sejam um pouco mais prontos, que já entregaram em algum momento alguma coisa, e que você olha e fala, porra, olha esse jogador aqui, é um cara bom, é um cara que já mostrou alguma coisa, é um cara que eu acho que é uma boa reposição. Por exemplo, não vou nem muito longe, mas se o Palmeiras vendesse o Danilo por acaso, será que não valeria a pena olhar para o Wallace, que era o volante que estava aqui no Grêmio, saiu, ou até mesmo para aquele Allan que jogava no Everton na Premier League, eu vi que ele estava de saída, ou se ele já saiu lá da Inglaterra, não sei exatamente em que pé que está, mas são dois jogadores que passaram pela seleção. Não são grandes contratações, não são grandes medalhões, talvez o salário é um pouco mais salgado, mas é um investimento. Então, olhar para esses jogadores, me parece um negócio interessante, mas não é o que o Palmeiras vai fazer. Se sair o Danilo, vão avaliar internamente a questão de Fabinho, a questão de outros jogadores, e aí vão agir. Ou vai repor com a base, ou vai para os nomes que o Palmeiras já tem avaliados aí. E a gente não sabe que nomes são. Mas uma coisa tende a acontecer, uma coisa tende a se manter, algo que já vem sendo mantido há alguns anos já, o Palmeiras não deve entrar na briga por grandes contratações, nem por grandes nomes, porque não vai, mais uma vez, gastar grandes valores em apenas um jogador. É mais ou menos isso que eu tenho de informação para trazer para vocês. Quero saber a sua opinião, deixe aqui nos comentários. Tamo junto, um abraço e até a próxima. E aí Tchau.